Olá, vestibulando! Sou professor Zenildo, professor de História, e o assunto que nós vamos abordar hoje é a Era Vargas. A Era Vargas é um assunto que é constantemente cobrado de vestibulares, e como a gente pode acompanhar pelas últimas provas do Enem, ela sempre é a carta marcada, então é muito importante visualizarmos o que foi esse período. A Era Vargas é um momento da história que vai durar 15 anos. Qual é o recorte cronológico da Era Vargas? A Era Vargas inicia a partir de 1930, quando um grupo liderado pelo então governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, a chamada Aliança Liberal, formada pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, formada pela Paraíba, dá esse golpe de Estado e passa a assumir o poder. A partir desse momento, nós vamos ver que durante 15 anos o Vargas governa o Brasil e passa a implementar uma série de reformas políticas, sociais e econômicas. A Era Vargas vai ser dividida em três períodos. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e nós teremos a ditadura Estado Novista, o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Sobre o governo provisório, que vai ser a primeira fase da Era Vargas, o que nós podemos destacar? O golpe ocorreu no dia 24 de outubro de 1930, não esqueçam, 24 de outubro de 1930, e no início do mês de novembro de 1930, o Vargas assume o poder. E por que esse período é chamado de governo provisório? Porque o Vargas deveria governar de forma transitória, de uma forma rápida, apenas para o Brasil ter governabilidade. Porque o então presidente que governava o Brasil, o Astor Luiz, foi deposto, e os golpistas não deixaram o presidente eleito, o paulista Júlio Prestes, assumir o governo. Então o Vargas assume com o objetivo de procurar organizar um pouco a nossa economia, e depois teriam eleições presidenciais. O problema é que o governo provisório não foi tão provisório, não foi temporário, não foi transitório, ele durou quase que quatro anos. Então nós vamos ver que durante o governo provisório, quais vão ser as principais ações do Vargas? Nós vamos dar destaque para a criação do Código Eleitoral de 1932, aonde pela primeira vez nós vamos ver o voto feminino, mas era um voto facultativo. Nós vamos ver a criação da justiça eleitoral para organizar, para fiscalizar as eleições no Brasil. E nós vamos ver a implantação do voto secreto, do voto fechado. Porque durante a República Velha, no período anterior, o voto era aberto, o que possibilitava uma série de fraudes e uma política que nós chamávamos de coronelismo. Uma coisa importante também no governo provisório, que nós podemos destacar, vai ser a revolução constitucionalista lá de São Paulo, que inicia no dia 9 de julho de 1932. O que foi a revolução constitucionalista? Os paulistas não aceitaram ficar alijados do poder, porque quando o Vargas assume, afasta São Paulo. E basicamente, durante toda a República Velha, que vai de 1889 a 1930, quem comandou a política brasileira foram os paulistas e os mineiros, mas dando destaque, é claro, para os paulistas. O Vargas alija, afasta São Paulo do poder, os paulistas não aceitam esse afastamento, eles organizam um movimento que eles vão chamar de revolução, para tentar tirar o Vargas e criar uma nova constituição para o Brasil, porque o Vargas anulou a constituição de 1889. O movimento inicia, os paulistas foram derrotados, o Vargas sai vitorioso, porém o Vargas passou a analisar a conjuntura e vai percebendo que o melhor mesmo é organizar uma constituição. Então ele convoca uma assembleia constituinte. Aí nós vamos ver que em 1984 é aprovada uma nova constituição para o Brasil e nós vamos ver o início do chamado governo constitucional. Durante o governo constitucional, nós vamos ver a promulgação de uma constituição para o Brasil. Essa constituição, ela traz duas inovações que nós podemos destacar. Ela traz a nacionalização da riqueza do subsolo e ela vai tornar o voto feminino obrigatório. Essa mesma constituição, ela possibilita a criação de vários partidos políticos no Brasil, várias agremiações e nós teremos duas grandes agremiações partidárias. A Aliança Nacional Libertadora, de tendência socialista e a Ação Integralista Brasileira, de tendências fascistas. A mesma constituição de 1934 determinou que o presidente seria eleito por um mandato de quatro anos, seria eleito de forma indireta, o Vargas foi eleito. Só que o Vargas a ser eleito, ele não queria governar numa democracia. Ele não via como uma democracia seria um cenário propício para ele implementar as reformas políticas e sociais que ele defendia. Em decorrência disso, mesmo tendo jurado fidelidade e lealdade à constituição, ele organiza, ele passa a organizar um golpe de Estado, mas um presente cai no colo dele. Em 1935, nós vamos ver que a Aliança Nacional Libertadora, os comunistas que faziam parte da Aliança, tentam um golpe de Estado, liderado pelo Luiz Carlos Prestes, o golpe foi um fracasso. E a partir daí o Vargas decreta Estado de Sítio, o Estado de Guerra. Aí nós vamos ver que lentamente, a partir de 1935, ele organiza o golpe de Estado. Em 1937, acaba o Estado de Sítio, volta ao período da democracia, se organizam eleições para o Brasil. Só que em setembro de 1937, nós vamos ver que a mídia brasileira publica a descoberta de um plano famigerado chamado Plano Coi, que seria um plano criado pelos comunistas para tentar mais um golpe de Estado. Mas, na verdade, o Plano Coi era um documento falso, criado pelos varguistas, para justificar um possível golpe de Estado. E isso vai ocorrer no dia 10 de novembro de 1937, o Vargas dá um golpe de Estado e implementa a ditadura do Estado Novo. Durante o Estado Novo, nós vamos ver o Vargas implementando uma série de reformas. É nesse período de 1937, a 1945, que é criada a CLT, a Consolidação das Legislações Trabalhistas. Nós vamos ver que, em 1939, inicia a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, a priori, adota um posicionamento de neutralidade, mas, a partir de 1942, o Brasil vai se ligar aos Estados Unidos e envia uma força predicionária para lutar no contexto da Segunda Guerra Mundial. É durante esse período também que o Vargas passa a implementar a indústria de base com o objetivo de fortalecer a socialização no Brasil. O Brasil acaba a Segunda Guerra Mundial e, com o fim da Segunda Guerra Mundial, surge uma dúvida. Por que o Brasil, uma ditadura, apoia a democracia? E, em decorrência dessa contradição do governo Vargas, de ter apoiado a democracia, a luta contra as ditaduras, e vivenciando uma ditadura internamente, o Estado Novo se enfraquece e nós vamos ver que, no dia 29 de outubro de 1945, o Vargas sofre um golpe de Estado e acaba a Era Vargas. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado vestibulando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho